Se virmos agora, perdemos tudo Ei, Yumi, porquê que deixas a conversa toda para o William? Yumi, responde-me! Estou aqui, Jim. Garanto que vai valer a pena a espera. O William e eu temos fotografias incríveis, vais ver. Ah, está bem. Vá, mas se passem. Ok, Jim. Oh, não! Não resulta! A continuar assim, não vai haver vencedor nenhum. Força, divirta-os para aí. Oh, não, Orlita! Não consegui fazer nada com estes erros todos. Elita, continua! Tens de defender a ti própria. Ai, eu não vou não ser capaz de fazer nada. Ah! Ah! E agora vai cruzar a turma? Não pode ser! Dadas as circunstâncias, não há muito que precisamos fazer. Ah! Retira o que disse. Não tens nem metade da minha inteligência. Até diria mais. És um totó, estúpido. Desculpa, mas onde nós vai ter de largar? Ah! Ah! Certo, e eu acho que esse alguém és tu. É, acho que preciso de uns óculos porque estou a ver o dobrar. Obrigada, Ulrich. Esqueci-te mesmo a tempo. Por que é que se passa em Lyoko? Quem me deu de saber? Oh, Dill-me! Jeremy, és mesmo tu? A sério? Sim. Eu posso confirmá-lo. É mesmo ele. Como é que estão as coisas por aí? Bem, pode-se dizer que estamos cheios de erros. Eu cada ridículo-os também. Muito bem, vou já tratar disso. Rápido, a Elita está sob um feitiço da Zana e está a levá-la para a torre. Podemos perder o setor montanhoso. Não entrei em pânico. Vou enviar o Ulrich como ajuda. Desculpem, grande problema. Isto pode demorar mais algum tempo. Vou começar a tirar os erros. Espero bem que isto funcione. É sumer, Einstein. Obrigado. Agora vou apanhar a Elita antes que entre o código da Zana. Estou a virtualizar os vossos veículos. Aqui vamos nós! É ótimo ter o meu corpo elegante de volta! As coisas estão a aquecer aqui. É bom que os baixem! Estamos a caminho. Onde é que está a Elita? Quase na torre. Mas ainda conseguem apanhá-la. Vai, Yumi! Eu protege-te! Está bem! E aí? E aí? Uhuuu! Ah! Ahá! Ahá! Eu espero que não seja tarde demais! Ahá! Ahá! Aelita! Não! Oh! Oh! Jeremy! Não pude fazer nada! Jeremy, deve esconder o setor montanhoso! Não te esqueças de me tirar daqui! Engenheira... É! Oh! É isso! Jeremy, estou na hora Vou rematerializar-vos Estás bem? Não O setor montanhoso desapareceu completamente Não há maneira de ir para o setor 5 agora Agora pode atacar o núcleo de Lyoko quando quiser e destruí-lo para sempre E não vai haver nada que possamos fazer Lyoko foi-se para sempre E sem ele não podemos fazer nada para combater a Zena Esperem um minuto Estes são os resultados dos cálculos que fiz esta manhã O que é que tem, hein? Acho que finalmente encontrei uma maneira de vos virtualizar diretamente para o setor 5 Então o combate com a Zena não terminou? Ela ainda não se livrou de nós Sendo esse o caso, vamos precisar de mais alguém Depois do que aconteceu, não temos outra escolha O que foi? Mudeu de ideia, Zee? Uhum E aí As nossas fotografias Trabalhámos imenso nelas Então estás a dizer que o meu sonho não foi bem um sonho? Certo Aconteceu mesmo? Tens a certeza? Tenho E tens a certeza que precisam da minha ajuda? Sim, tenho Acham que ele vai dizer que sim? É claro Se a Yumi pedisse para ele saltar de um precipício, o fazia-o num segundo Já agora? Como é que correu o teste de física? É, correu bem Quem diria que estudar para um teste podia ajudar O Rick a tornar-se um bom aluno O William a tornar-se um guerreiro de Lyoko O nosso pequeno grupo está a passar por grandes mudanças Hum O Rick a tornar-se um bom aluno 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 Obrigado.